Uau! Tu és uma caixinha de surpresas. Peraí, que horas tão? É tardíssimo. Venha embora. Mas já? Sim, já. Senão vou chegar muito, muito, muito atrasada. Mandei vir o pequeno almoço. Não queres ficar um bocadinho? Adorava. Mas não vai dar mesmo. Tens certeza? Absoluta. Desculpa. Tu é que sabes. Eu acho que devias ficar mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Olha, eu não... Eu não sou mesmo nada destas coisas. Já o disseste ontem. Vais voltar a dizer da próxima vez. Da próxima vez? Sim. Se depender de mim. E se logo se vê? Talvez. Bom trabalho. Tchau. Tchau. Tchau.